Fala, galera do Project Malarky! Se semana passada foi a melhor semana da história em promoções, essa semana aqui tá bem fraquinha, apenas 5 jogos. Lembrando, comprem pelo nosso link aqui embaixo e se gostarem, viram padrinho do canal aqui embaixo também, com 5 reais vocês entram lá no grupo do WhatsApp. O primeiro jogo aqui é o Psycho Duck, custando 14 reais 76 centavos. O jogo de quebra-cabeça 2D, baseado em você ter que ser furtivo, passar pelos guardas, se esconder, você vai controlar um pato rápido e ágil, cheio de truques e meio de confundir inimigos com seu estilingue aí também. Seu objetivo principal é coletar os inimigos de cada uma das fases. Ele vai levar menos de 30 minutos pra fazer o 1000G, são 11 conquistas no total, e de todos que jogaram, 86% fizeram o 1000G. Esse aqui já esteve em promoção antes, é o Ball Lab, tá custando 12 reais 91 centavos. Jogo de plataforma 2D, que consiste em você passar uma bolinha de um lado no início da fase até o final dela. Vai ser rápido, super rápido aí pra você fazer o 1000G. Eu acredito que a gente tem guia aqui no canal e leva menos de 10 minutos pra você fazer todas as conquistas, são 12 no total e de todos que jogaram, 94% fizeram o 1000G. Já esse é o Hidden True Time, custando 14 reais 97 centavos. Jogo em 2D, formato de desenho, que você tem que encontrar coisas, determinadas coisas aí em cada uma das áreas do mapa. É tipo uma revista recreio, que você tinha que achar 8 objetivos em uma imagem com um milhão de coisas. Também é onde é que ele está o WALL-E, se vocês brincavam disso. Não sei se mais as crianças brincam disso, mas eu passava um tempão na biblioteca brincando de onde está o WALL-E. É um jogo legal pra se divertir com a família, principalmente se você é um filho pequeno, que garanto que eles vão se divertir aí. É um jogo que vai levar mais ou menos aí menos de 2 horas pra completar, 19 conquistas no total e de todos que jogaram, 62% fizeram o WALL-E o G. O Transference é um jogo que normalmente é super caro, custando mais de 50 reais, mas estão vendo aí que está 14 reais 75 centavos dessa vez. É um jogo bem louco do Ubisoft, que você tem que passar pelo mundo e um submundo das suas memórias. O 1000G leva menos de 30 minutos, tem guia aqui no canal, então é só vocês seguirem rapidinho. E 83% das pessoas que fizeram, ele fizeram o 1000G. Já o 1979 Revolution Black Friday, ou 1969 Revolução, a sexta-feira negra aí, não sei, preta, não sei. Enfim, está custando 4 reais 60 centavos, é um jogo que conta a história da Revolução Iraniana, mas ele tem uns gráficos bem zoados. Vai levar aí mais ou menos 4 ou 5 horas pro 1000G, 39 conquistas no total e algumas delas podem bugar, então fiquem ligadas. Apenas 32% das pessoas fizeram o 1000G. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, dêem uma olhada aqui embaixo. E só de melhor que o Wes, Camila, desligo.